Boa noite, a Polícia Civil abriu inquérito para investigar pagamentos feitos por uma organização social contratada pela Prefeitura do Rio, denunciados pelo RJTV na semana passada. A Delegacia Fazendária quer saber se houve crime na contratação de serviços que, segundo o Tribunal de Contas do município, causaram prejuízos de milhões de reais aos cofres públicos. Compras com valores acima do mercado. Foi o que os técnicos do Tribunal de Contas do município encontraram em contratos feitos pelo IABAS, o Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde. Uma organização social contratada pela Prefeitura para administrar 15 unidades básicas de saúde na Zona Oeste do Rio. O resultado do relatório do Tribunal de Contas foi mostrado aqui no RJ2ª edição na semana passada. De acordo com os técnicos, o Instituto pode ter desperdiçado quase 3 milhões e 400 mil reais em um ano em pagamentos feitos a empresas terceirizadas. Uma delas foi a Rufolo, que cobrou quase 2 mil e 500 reais por mês para contratar um porteiro. Valor 71% maior que o pago pela Prefeitura pelo mesmo serviço. A Rufolo é uma das quatro empresas flagradas pelo Fantástico no mês passado, na reportagem que denunciou um esquema de fraudes em licitações públicas. É a ética do mercado, entendeu? O mercado é incrível disso. Os técnicos descobriram também que o Instituto alugou da Savior Medical Service uma ambulância por mais de 41 mil reais por mês. De acordo com o relatório, na contratação da Savior, falta lógica, já que outra empresa, a RPR, já prestava serviço idêntico com menor preço. O custo foi 113% maior. O trabalho dos auditores do Tribunal de Contas agora vai virar inquérito policial. Os donos da Rufolo já foram intimados e são esperados para depor na Delegacia Fazendária na próxima quarta-feira. Já os representantes do Instituto contratado pela Prefeitura devem ser ouvidos até o fim de semana. A Secretaria Municipal de Saúde informou que os valores gastos a mais pelo IABAS, sem justificativa, serão descontados dos próximos repasses ao Instituto. E que o contrato poderá ser cancelado se forem constatados problemas. Já o IABAS informou que ainda não teve acesso oficial ao relatório do Tribunal de Contas e que vai esclarecer as irregularidades apontadas no documento assim que recebê-lo. A empresa Savior negou que haja sobrepreço no contrato com o IABAS. Quando eu crescer, eu quero ser médica.